Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Galerinha, é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô aqui visitando o mundo dos inscritos e vai ser uma nova série no canal, não sei se vocês vão gostar. Então, galerinha, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações e pra quem quiser participar dessa série, é só você pegar e me adicionar pela minha Gamer Tag que vai tá aí na descrição do vídeo. Então, você adiciona eu lá no Xbox Live, se você tiver o Minecraft, na última versão atualizado, você pode me adicionar no Xbox Live e eu posso visitar o seu mundo quando eu for gravar. Então, sempre que eu for gravar, eu vou tá avisando aí no canal alguma coisa assim, beleza? Então, galerinha, dessa vez eu tô aqui no mundo do meu inscrito chamado Dente One Q1210, alguma coisa assim, 12010. Mas, galerinha, ele disse que tem uma casa muito maluca e eu tô vendo aqui, que eu tô vendo já umas coisas bem loucas aqui. E tem um caminho aqui, será que leva pra algum lugar? Tá, aqui não leva pra ir em regular. É, tá. Ele falou, vem pegar diamante. Caramba, peraí, nossa, eu já chego aqui com ele me pedindo pra pegar diamante que... Tá, tem uma placa escrita tesouro e olha isso! Mas, peraí, já abre esse baú aqui. Olha o tamanho dessa casa, é toda feita de diamante. Caramba, é muito diamante. Será que ele conseguiu pegar tudo isso? Cê é louco. Mas, ele pediu pra abrir esse baú, vamos abrir esse baú. Caraca, olha quantos diamantes, eu tô rico! Não, mentira. Pera, deixa eu ver o que ele tinha falado. É, vem pegar diamante. É, ele disse que ele que fez a casa. É, vamos falar assim, manda um salve pra galera. Escrevi, certo? Manda um salve pra galera. É, manda um salve pra galera. Vamos ver se ele vai mandar. Hum, é... Salve, galera! Beleza, ele mandou um salve pra galerinha. Então, galerinha, não se esqueça. Se você quiser participar desse Visitando o Mundo de Inscritos, é só você ir lá, adicionar pela minha Gamertag, que tá aí na descrição, e você vai poder participar desse Visitando o Mundo de Inscritos. Então, eu vou visitar seu mundo, você pode fazer um mundo pra mim, e eu posso visitar. E quem sabe, né, eu possa divulgar o seu canal. Então, galerinha, eu acho que eu vou pegar aqui alguns diamantes. Eu vou pegar, sei lá, uns 10 diamantes aqui. E eu tenho uma picareta aqui, eu não vou pegar ela, né, porque eu não sei pra que serve. Então, é... Vamos entrar na sua casa. Vamos entrar na sua casa. É, eu falei vamos. Mas tudo bem, vamos entrar na sua casa. Vem, beleza. É, vamos lá, seguir ele. É, eu não vou ficar entrando assim... É... Sem pedir, né? Beleza, entrei aqui, fechei a porta, e olha isso. É feita 100% de diamante. Aqui tem mais bloco de diamante. Caramba, é muito diamante, galera. Caraca, esse cara tá de parabéns. Tem uma placa aqui... Não, tem uma placa. Tem uma moldura de cúrpera aqui, bó da hora. Tem um sofazinho aqui. Eu não sei se tá em construção ou ele já terminou. Mas, mesmo assim, tá muito legal essa casa que ele fez, galerinha. Então, é... Nossa, ele tá coletando os diamantes aqui. Haha, que legal. É, é uma casa... É uma casa de minérios. É a casa mais rica do Minecraft, eu acho. E tem um baú aqui. Eu acho que eu vou abrir esse baú pra ver o que tem. É, tem carne aqui. Eu vou falar aqui pra ele. Posso pegar uma carne? Vou falar pra ele se eu posso pegar uma carne. Posso pegar uma carne? Porque, né... Eu não vou ser mal educado. Vem aqui no meu quarto. Sim. Ah, beleza. Eu vou pegar... Eita. Eu vou pegar uma carne aqui. Porque eu tô com fome. É... Vamos comer essa carne. Beleza. Ele pediu pra subir... Eita. Ele pediu pra subir lá no quarto dele. Beleza. Vamos subir aqui. No quarto dele. Ele... Nó... Galera. É 100% feito de diamante a casa dele. E tem uma caminha aqui azulzinha. Bem leorinha. Olha que legal. Uma cama azul. Que combina com... Com essa sala, né? E tem também aqui... É... Eita. Tem umas picaretas. Tem uma placa aqui. Bem legal. Parece muito... Tá muito bem enfeitada. Tá muito bem enfeitada. Deixa eu colocar de volta. Será que foi eu que fiz isso? Tomara que não. Deixa eu colocar de volta. Tem um baú aqui que eu tô curioso pra abrir ele. Eu acho que eu vou abrir. Eu vou abrir esse baú. Será que tem alguma coisa? Tchan, 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 tchan. Não tem nada. E esse daqui? Pera. Aqui tem música. Tem disco de música aqui. Será que eu vou... Eu vou pedir pra ele. Posso tocar uma música? Posso tocar uma música? Vamos ver se ele vai deixar eu tocar uma música aqui. Vamos ver. Eu sou meio estranho, né? Porque eu tô pedindo pra alguém... Sim. Beleza. Vamos escolher uma música aqui. Eu quero... Discos de música. Shopping. Shopping. Sei lá. Vamos colocar esse daqui. Deve ser legal. Vamos ver. Eita. Opa. Nossa. É muito... Não. É muito tenebroso esse daqui. Tchan, 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 tchan. Uma música relaxante pra dormir. E ele tá dançando aqui comigo. Tchan, 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 tchan. Que legal. Que legal. Tá bom. Vamos... Chega de música. Vamos guardar esse negócio aqui. E vamos lá. É... Pra onde ele pediu pra ir. Que é aqui em cima, né? Então, vamos subir. Caraca. Que legal. A gente tá no teto do... Castelo, sei lá o que. De diamante. Na casa dele de diamante. Caramba. É muito diamante. O teto dele é de diamante. Tudo é de diamante. Caraca. É muito legal a casa dele. E... Nossa. Olha isso. Caraca. É... E agora? O que a gente pode fazer? Pode minerar aí. Eu... Posso minerar? É... Como assim? Ele quer que eu minere a casa dele? Beleza. Tem... Picareta? Opa. De terrado. Deixa eu levar aqui. Aê. Tem picareta? Vamos ver se ele tem uma picareta pra nós. Porque eu não consigo minerar com a mão, né? Vamos ver se ele tem uma picareta aí. É... Eita. Ai. Quase caí. Caraca. Vamos ver se ele vai pegar uma picareta pra nós. Então, enquanto ele vai pegando a picareta, eu quero relembrar vocês de que tá aberta as inscrições pra você participar do Visitando o Mundo dos Inscritos. Então, é só você me adicionar na minha Gamertag que tá lá na descrição do vídeo. Deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E você já pode poder participar. Aí você adiciona a minha Gamertag. E o dia que eu falar que vai ter o Visitando o Mundo dos Inscritos, eu vou sortear um mundo pra entrar e você vai poder participar do... É... Invadir no Mundo dos Inscritos, beleza? Então, vamos começar a minerar aqui. Ele pediu. Então, vamos minerar aqui tudo esse diamante. E... Caramba! É muito diamante. Eu acho que esse daqui vai ser o inscrito que me deixou mais rico no Minecraft. Galerinha, e lembrando que pra você participar, você pode tá usando o Minecraft de celular ou o Minecraft de Xbox, tanto faz. Então, você vai poder tá jogando em qualquer lugar Minecraft que você vai conseguir jogar comigo. É só adicionar pela Gamertag, né? Então, vamos coletar isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. E falta só dois. E agora, falta só um diamante. Eu acho que eu vou fazer... Pode fazer as honras. Eu vou falar. Pode fazer as... Ele já quebrou. Beleza. Ele quebrou e a gente conseguiu minerar esse teto da casa. Esses mineram, eu tava atrapalhando ele, eu acho. Mas agora, o teto tá prontinho pra ser terminado. Então, galerinha, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa casa de diamantes. E, nossa, ele chegou pra gente dormir. Vamos dormir aqui. Ai! Eu caí! Nossa! O que é isso? Será que ele tem... Ele tem... Quantas camas será que ele tem? Ih, ele tem só uma. Como que eu vou dormir? Peraí. Como que eu vou dormir? Ih, eu dormi. Peraí. Será que ele tem outra cama? Ih, ele vai ter que entrar no modo criativo, certeza. Vamos ver se ele tem uma cama... Uma cama na manga. Esqueci a outra cama. Eita, não sai o KKKK. Pode deixar. Pode deixar. Mas, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É, então, galerinha, a gente visitou essa casa rica aqui do Dente One Q 12010. É, Dente One Q 12010. Agora, nunca mais vou esquecer esse nome. Então, galerinha, muito obrigado aí por todo mundo que assistiu. É, vamos lá minerar? Ele quer que minere mais. Então, galerinha, muito obrigado por todo mundo que assistiu. É, eu vou lá minerar com ele. Mas, eu quero que você deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho. E adicione a minha Gamer Tag lá pra poder participar do próximo Visitando e Invadindo o Mundo dos Esquitos, galerinha. Então, eu vou continuar minerando aqui com ele. E você vai deixar o like. Então, foi isso. Até a próxima. E fui!